Tudo começa e começou aqui. Começa porque cada ano chegam diferentes crianças com diferentes histórias. E foi lá, em 2003, que a gente começou a sentir. A desigualdade nesse território está escancarada. E eu, como educadora, o que eu poderia fazer? Como transformar essa realidade? As crianças precisavam ter oportunidade de frequentar um espaço de educação infantil como todas as crianças de classe média. E começamos a fazer visitas para escutar as pessoas. E aí sim, com toda essa escuta, pensar maneiras de como a gente poderia contribuir com a educação infantil da comunidade. No começo, éramos um projeto de educação para as crianças que não encontravam vagas na rede pública. Com o passar do tempo, a política pública chegou à comunidade. E remodelamos o programa de educação infantil para o que ele é hoje, o ProLer e Brincar. Um programa que trabalha com três eixos. Leitura, brincadeira e protagonismo das crianças. Para o sucesso do programa, a família é essencial, porque ela faz parte dessa construção. Esse contato é uma oportunidade para estreitar vínculos e laços de afeto. Para as famílias entenderem o quanto as experiências de leitura e de brincadeiras são essenciais para as crianças, elas precisam viver a experiência também. Conhecer a família é conhecer a criança. Conhecer a família é conhecer o cotidiano de cada criança. O passo seguinte é conhecer a criança como sujeito. Aquela pessoa em formação com nome, sobrenome, sonhos e planos. Na alfabetização, um exemplo do cotidiano para o aprendizado é o nome próprio. O nome próprio é a primeira palavra que aprendemos a escrever. Depois aprendemos os nomes dos colegas, depois os títulos dos livros, dos personagens dos livros, depois das músicas, todos os dias. Esse aprendizado como ferramenta cotidiana incentiva a criança a querer cada vez mais interpretar seu entorno. É uma constante troca. A criança traz a sua vivência para o grupo, interpreta, constrói e leva de volta para a família. Essa identificação é construída diariamente com dois passos. O primeiro são as rodas de leitura que acontecem todos os dias. Existe a escolha do livro com as crianças, sua leitura, interpretação do que está sendo lido junto às ilustrações, que são sempre lindas. Parte fundamental da escolha de um título passa pelas ilustrações. Elas ajudam muito a guiar a leitura. O segundo passo diário é escolher um livro para levar para casa, para ler com as pessoas da família. Seja um irmão mais jovem, mais velho ou com os avós. É um aprendizado permeando a vida cotidiana da criança. Através do ciclo de leitura e de escrita. O que você mais gosta de fazer aqui no Pro? Eu gosto muito de brincar. As crianças aprendem fazendo. Brincar para criança é natural. Ser criança é brincar. O brincar é uma condição natural para aprender. A criança vive brincando. E brincando, ela aprende a conviver, a dividir, a conversar, a construir. Possibilitar a brincadeira com intencionalidade, como parte do nosso programa, sempre foi uma escolha. Existe uma rotina pedagógica em que planejamos todas as atividades diárias, tanto de leitura e escrita quanto do brincar. No brincar, planejamos cantos com jogos simbólicos e de construção, artes, jogos de quadra, espaços de leitura e escrita, que constroem relações de sentido entre os pilares do programa. Todas as atividades são planejadas de forma estratégica para a gente chegar na nossa grande meta, alfabetizar todas as crianças na idade certa. A partir de um ambiente onde a leitura literária e o empréstimo de livros diários são fundamentais para isso. Oferecer refeições de qualidade, balanceadas, porque ninguém aprende com forma. E aí sim, é onde começa o ciclo de descoberta da criança. De ler, de escrever e de brincar. E é quando a criança começa a colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. E ela constrói novas formas de se ver e de ver o mundo. Cada conquista é uma oportunidade para a gente celebrar. Cada criança, cada família é convidada para celebrar conosco. E por isso, todo ano nós temos a Festa dos 100 Livros, que é quando nós reunimos as crianças, seus familiares, seus amigos, para a entrega do certificado de 100 livros lidos no ano. É sempre um momento de celebração, de uma conquista. É um motivo de orgulho para as crianças e para suas famílias. E esse é o Proler e Brincar. Esse é o nosso jeito de ensinar. Dar concretude à nossa indignação lá de 2003. E continuaremos fazendo até que toda criança tenha acesso a uma educação digna e de qualidade. Diariamente, recebendo as crianças e seus familiares. E conhecendo cada um. De verdade. Legenda Adriana Zanotto